Entrevista com o zagueiro Ryan, de 19 anos, prata da casa, revelação do Botafogo. Ele que pode fazer a estreia no duelo contra o Ipiranga no próximo domingo, aqui no Estado de Santa Cruz, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Ryan, de 19 anos, como está a expectativa de fazer essa sua estreia com a camisa do Botafogo? Expectativa, é a melhor possível. O professor Agel me chamou no início da semana para estar conversando com ele, me falando que eu, numa possível estreia, estou tranquilo, confiante, me sinto preparado. Já venho jogando junto com o Ian nos treinamentos, formando a dupla de zaga. Um conhece o outro, forma de jogar, modelo de jogo. E o grupo está me passando essa confiança também. Ryan, gostaria também agora que você se apresentasse também para o torcedor botafoguense. Desde quando você está no Botafogo? Como você chegou ao clube? Você é natural de Ribeirão Preto? Conta um pouco da sua trajetória até chegar no Botafogo e a sua trajetória no Botafogo. Bom, cheguei no Botafogo em 2018, através do projeto Vila Esperança, a ONG. Vim de teste, uma semana de teste no Sub-17, treinador era o Samuel Dias. Fiquei uma semana de teste, fui aprovado. E desde então estou no clube, segui os trabalhos até chegar no Sub-20, passei pelo Sub-20, até chegar no profissional. Ô Ryan, para terminar, gostaria que você falasse também da sua família. É uma família botafoguense, seu avô sempre acompanhava os jogos do Botafogo. Te inspirou você ser torcedor do Botafogo, te inspirou ser jogador de futebol também. O que significa para você esse momento? Sim, eu venho de uma família botafoguense, desde pequeno lá em casa. Meu avô, final do avô Edson Corrêa, ouvia os jogos do Botafogo pela rádio, acompanhava com ele quando dava. Ele vinha no estádio assistir os jogos do Botafogo. E para mim é uma sensação muito boa poder estar estreando com a camisa do Botafogo, no profissional. Sei que lá de cima ele vai estar muito feliz. Minha família está muito feliz também. E que possa dar tudo certo.